O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, espera o fim da greve para discutir a utilização do desempenho dos candidatos do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, como única forma de acesso aos cursos de graduação para o ano letivo de 2012. Os alunos do terceiro ano deste colégio fizeram inscrição no Enem e já sabiam da proposta da UESC através de uma nota divulgada pelo colégio. Eu acho legal, agora a única coisa que pode dificultar é porque a concorrência pode aumentar, né? Já que pessoas do Brasil todo podem se inscrever através do SISO. E da mesma forma que a prova é um pouco mais fácil para mim, acho que é para todos os concorrentes. Eu planejo fazer não só o ESC, eu estava querendo fazer o ESC, fazendo o FMG, queria fazer a Viçosa, e todas elas são pelo Enem, ou seja, economizei dinheiro de deslocamento e dinheiro de inscrição. Ficou muito mais em conta para mim, me abriu muito mais oportunidades. Ela é muito grande, muito cansativa, principalmente o dia que você tem que fazer uma redação e mais várias questões. Mas a própria prova, a maioria das questões, a própria prova te dá a resposta da questão. Então, teoricamente, é mais fácil que um vestibular de alguma estadual ou de alguma federal. O conteúdo do Enem vem sendo trabalhado com os alunos do colégio há quase seis anos. O diretor é a favor da adoção desse sistema, tanto nas faculdades estaduais, quanto nas federais, porque, segundo ele, vai diminuir as diferenças sociais. Se não tivesse todo mundo oportunidade, fosse uma sofisticação, que o pobre não pudesse fazer, o rico não, todo mundo pode fazer o Enem. Mas que todo o colégio trabalhe em função disso. Então, não existe aí tirar a vaga de ninguém. Diante da possibilidade do Conselho Superior adotar a proposta, e levando em consideração que as inscrições para o Enem se encerram no dia 10 de junho, a recomendação é que todos que queiram ingressar na UESC em 2012 se inscrevam no Enem, não só por causa da oportunidade que representa, mas pela possibilidade da própria UESC oferecer vagas utilizando esse critério de avaliação. Confirmo, reafirmo, nota divulgada pela universidade no início dessa semana, que, como está em discussão, mas ainda não finalizado a possibilidade de adesão ao SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção, como forma de ingresso aos cursos de graduação, a universidade, então, recomenda a todas as pessoas que têm interesse em disputar vagas de cursos de graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, em 2012, se inscrevam no Enem, cuja inscrição se conclui em 10 de junho, de acordo com as informações divulgadas pelo INEP. Essa é uma recomendação bastante importante, que deve ser ressaltada a toda a comunidade regional da Bahia, para que se tenha a garantia da possibilidade de disputa das vagas.